E aí, galera? Beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E eu coloquei... O energético não falta nesse canal. Não tem como faltar? Não. Não tem como. Nós somos viciados em energético. E descobrimos esses dois sabores que não são novos, já estão aí desde 2021. Sim, mas acabamos nos encontrando, né? Agora. Internacionalmente já existiam esses sabores, então... Eles chegaram aqui no Brasil em 2021. Mas, como que eu falo, né? E nós andaridos aqui no Rio de Janeiro. Nós andamos bastante, visitamos bastante mercados, conveniências. Não achamos. Sim. Não achamos. Tivemos que sair numa viagem de descanso. E descobriu lá, trouxemos de lá pra cá, porque no Rio de Janeiro até então não achamos. Nós tínhamos vistos. E é o trânsito vistos. Feijudo com a moto. Então temos aqui o Pacific Punch e temos aqui o Monster Dragon Ice City. Que é. É o energético, mas um é como se fosse um suco e o outro é como se fosse um chá. Isso aí. Eles sempre fazem essa mistura, né, gente? De misturar. Tem a linha de energético só, é, 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 energy drink deles. E tem a linha deles que é Monster Juice, que é sempre energético mais suco. E aqui é a linha energético mais chá. Ah, gente, delícia pelo menos. Ah, maravilhoso. Eu vou trazer vocês aqui de pertinho, mostrar essas latinhas, mostrar a cor, que eu tô ansioso pra ver a cor. Pra vocês verem aqui. Muito importante. Então aqui, tá ele, molecão. Monster Juice. Né, lá tá bem bonita. Vou deixar pra vocês verem qualquer coisa, vocês pausam aí e vamos ver tão esperada a cor. Gente, mas esse aqui é sabor de que é? Nossa Senhora. Bem vermelhinho. Nossa, gostei disso, hein? Bem vermelhinho. Será que lembrou até o... Gente, bem vermelho. Lembrou aquele... Não teve um vermelho também? Não lembro qual? Ah, lembrou o que a gente experimentou há pouco tempo? Da Red Bull? É. Morango e pêssego. Foi esse? Acho que é morango e pêssego. Minha cabeça tá tábua. Morango e melancia, alguma coisa aqui. Vou deixar no card pra vocês. Mas agora cheirando... Não sei se você percebeu, eu senti um... Cheiro de pêssego? Não pêssego. Eu senti cheiro de goiaba. Goiaba? Ih, agora eu tô com o nariz ruim, hein? Eu senti um cheirinho de goiaba. Sabe quando você bebe alguma coisa artificial de goiaba? Gosto eu não sei se tem, mas cheiro, eu senti goiaba. Misturado com chiclete, até porque... Pesquisando um pouco aqui, esse punch vem dos conches, né? Que faz muito nos Estados Unidos. Que é, pode ser alcoólico ou não, pode levar frisante. Eles botam diversas frutas e bebem. Então, não diz quais são as frutas que estão aqui. Pode pesquisar. Aqui tá dizendo que é uma... é um suco de frutas. Mas... Tá aromatizado, aromatizado colorido. Tem um cheiro de goiaba, que doideira. Goaba? Goaba. Tem cheiro de goaba, filho? De goaba. Olha lá. Eu não curto muito goiaba, não. Já não é uma fruta que eu curto muito. Goiaba... Mas não tem nada, ninguém não dá. Mas tipo assim, só for um cheiro. Às vezes, tipo assim, vai dependendo do seu dia. Dependendo do seu dia, seu nariz, seu nariz, seu nariz, sente um cheiro. Mas... Eu tô achando que não tô conseguindo entender. Não, mas gosto não tem... Passa longe da goiaba. Tem um sabor misturado, assim. Um chiclete, meio... Aí vem um morango. Aí... Uma acidezinha. Eu achei bem gostinho. Hoje eu não tô podendo falar muito sobre o que eu tô achando. Porque eu realmente tô com o nariz assinuzente um pouco atacada. E com isso eu acabo perdendo um pouco do meu paladar. Parece uma mistura de frutas e cítricas, sabe? Então, não sei se pode levar em conta, né? A questão do... Do que eu tô sentindo aqui, né? Do meu paladar. Tem muita coisa. Muita coisa. Você sente assim uma mistura de frutas... Predominantemente vermelhas. Sim, exatamente. Né? É, exatamente. Eu tô sentindo essa sensação aí de frutas vermelhas. Né? E não tem um... O sabor que tá... Que é mais evidente, assim, pra você falar assim... Ah, vou chutar. É o chiclete mesmo. Tem um gostinho de chiclete. Tem um gostinho de chiclete e ele fica, ó... Muito na boca, filho. Ele fica bastante... Tem um gostinho de chiclete, mas a sensação é maior de frutas vermelhas. Sim. Né? Aquela mistura de melancia misturada com morango, misturada com cereja. Sei lá, é uma mistura assim de frutas vermelhas. Cereja, 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 bastante, hein? É, é mais a questão mesmo de frutas vermelhas. É uma sensação. É uma paladar tá ruim. Na toa charada, quando você tá chupando aquela barra house de cereja, é o aroma que fica na boca quando você ignora. É? É. Bastante. E... Mas assim, pra resumir mesmo, é um suco de frutas vermelhas. Pra resumir mesmo, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu adorei. Maravilhoso. A gente tá chupando a cabeça pra tentar chegar uma coisa próxima pra vocês, mas... Mas eu achei assim, sensacional. ...ilusionado. Aqui diz que a bebida é tão profunda como o oceano pacífico. Então, tipo assim, realmente, a gente tá discutindo aqui sabores, né? É. Profunda quanto o oceano pacífico. É, pô. Por isso que é pacífico e prante. É muito do profundo. Né? Bem lá da... Gente, olha isso aqui. Volta, né? Mas é muito, infelizmente, que está estupidamente gelada. E a cada um copinho de 200ml, 92 calorias, né? Chupa essa boca. Mas eu adorei. Bora. Esse suquinho é embagado fortíssimo. Agora vamos aqui entrar com eles perto novamente. Caralho, isso vai muito. Não. Isso vai bastante. Não, amor. Eu vou mostrar pra você, mulher, que tem medo de matar. Você é que tem medo de, sabe, mostrar a brutalidade que tem que ter no você. Exemplo. Carinha de baby, né? Mas é um dragão. Falando em dragão. Drago, mas eu te... Só homenagem. Amor. Você é delírio, brusca. Ó, bonitinho, né? Como sempre lembra muito a um verde de... Isso aí é um dragão dourado. Isso aí, lembra muito aquele verde. Nossa, minha gelosa. O outro fica o chá de limão, né? Esse já é de pêssego. Então, tem que estar escrito aqui em cima. Não sei se dá pra entender. Ai, se ti. Ai, se ti, banano. Exatamente. A corzinha deve ser... Qual a cor, né? Deve ser aquela cor. Aquela cor. É ótimo. Cor de chá. Tem que ter. Esse negócio é chá, gente. Tem que ter cor de chá. Cor de chá. Qual que é a alucinação é essa? Exatamente. Cor de chá. Tem que ter a cor de chá. Aparência de chá. E cheiro de chá. Ah, gosto. E geladinho. E geladinho. Cheiro de chá, realmente, parece um sentimento. Parece um sentimento de pêssego. É. Só falta ter gosto de pêssego. Mas vai ter. É de pêssego. Essa é de pêssego? É de pêssego. Hum. Entendeu? Aqui a gente já tá falando de uma coisa menos calórica, né? E um sabor mais suave, porque é chá. E vou te falar, na boca, é leve. É? É. É realmente muito leve. É, porque tem que ser, né, gente? Se você tá acostumado com sabores como Ultra Paradise e como Mango Louco, é totalmente outra pegada aqui. Outra. Entendeu? Totalmente. E vou te falar, a Monster... Outra. Não tem nem gás, assim. Aham. Né? E vou te falar, a Monster, cada sabor, é tanto pra energético, quanto pra suco, quanto pra chá. Eles conseguem entregar um negócio ali sensacional. Tudo bem que aqui não tem muito o que se trabalhar, né? Mas aquela questão é, mas é Monster, é tudo energético. Não, gente. Eles conseguem fazer uns negócios que não dá pra entender. Então, tipo assim, aqui continua sendo uma bebida energética. Diferente você tomar um chá de pêssego, que é só um chá, é diurético e tudo mais. Aqui eles conseguem botar a receita Monster, o energy drink deles junto com o chá, sem perder a configuração de um chá. Sim. Tipo, não é uma coisa tipo assim, ah, vou pegar um monche, é normal, vou botar no meu ICT e vai ficar igual, não. Achei assim, um sabor assim, um pêssego, leve. Aqui não tem muito o que se trabalhar, né? Hum, hum. É uma parada que é um chá. Sim. E como que, como que... Não entendi o que você quis dizer, as calorias, né? Cada 200 ml, 10 calorias, é bem diferente, né? Hum, hum. Aqui a gente tá falando aqui, e ele diz aqui atrás, não mostrei na latinha pra vocês, mas não é gasificado. Então você tá esperando algo gasificado, que ele não é, que diz... Dá a sensação mesmo de chá. É. Aqui tá escrito também, chá com pêssego. Sensacional, pessoal. Sensacional, gente. Tipo assim, é um chá caríssimo? É, né? Porque se você comprar um ICT de um litro e meio, não se compara porque é o mesmo preço, né? Sim. Praticamente. Mas a gente tá falando também, né, gente, de qualidade. Você não tá só botando um chá pra dentro, aqui também tem outras coisas, tem vitamina, tem bota junto com o posto. Tem o valor energético dele também. Tem a marca em si, esse Mzinho da Monstra aqui, não é barato e bem de graça. Não é, é. Não é? Envolve várias coisas. Mas eu vou te falar que você... Eu adorei os dois. Você é muito. Enquanto você tá assistindo aí, diversos cards vão estar aparecendo aqui, tanto por liste de energéticos, Monster que a gente já experimentou, Red Bull. Olha, ele bota energética, hein? Ele bota energética, tem tanta energética, só pra pegar aqui e rir. Mas eu vou te falar que no meu ranking de energéticos, esse tá em segundo lugar. O seu primeiro é o... Ele passou o Mangor Louco. Passou? Ele passou o Mangor Louco. Eu sou apaixonado em manga, pelo amor de Deus. Mas tem outro que você gosta mais. Ultra Paradise. Ultra Paradise, bota em copa. Não. Ultra Paradise, bota. Vai ter que ser um negócio muito surreal pra sair. Até me engajar. Eu tenho que me emocionar, tem que até beber um. Mas esse aí passou o Mangor Louco com facilidade. É um sabor extremamente diferente. Eu adorei esse aqui. Eu achei sensacional. Eu adorei. Eu gostei muito. Bem diferente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais... Um não, né? Mais dois energéticos aqui no canal. Complementando nossa lista enorme de energéticos aqui. Se você não for de energética assim como a gente, só clicar aqui na playlist. Assisti vários e é isso. Eu tenho a agradecer a Deus a vocês. Nossa, subiu um cheiro. Você fala... Meu filho, você vai se engasgar devagar e toma um copo. Subiu um cheiro de chiclete aqui maravilhoso. Não, 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 não. Eu botei aqui o cheiro de chiclete e subiu. Valeu. 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 E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri